Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Endoclips, é o canal oficial, ok? O meu problema com a Joana Marques é outro, é que ela basicamente tirou os clipes, todos os contextos, por exemplo, o do R8 que ela pôs agora. Ela tem piada, atenção, ela tem piada. Só que o meu stress é que ela vai pegar em, sei lá, 30 vídeos, onde todas as menções, onde eu faço, qualquer menção que eu faço ao R8, ela tira e mete ali, tá vendo? E junta um vídeo inteiro, que não é vídeo, é um áudio, só com as menções ao meu carro. Pai, claro que aquilo parece estúpido e parece um puto mais fútil de todos, porque, imagina, parece que eu dropo um vídeo inteiro a falar sobre o meu carro. Pai, e o pessoal que não o acompanha não percebe isso e acha que um gajo é mesmo assim. E o meu vocabulário é aqueles cortes de 10 segundos de cada 30 vídeos a falar sobre o carro, portanto, é normal que os comentários sejam os que são. Mas é que ele não é para o meu público sequer, portanto, pá, é o que é. A Joana Marques não tem piada, a crítica pode ser boa, mas é horrível a formular tudo. Ela tem alguma piada, ela tem alguma piada, tipo, ela tem ali bons takes, mais uma vez, imagina, é o job dela. Se eu tiver a noite inteira a sacar clipes fora de contexto e escrever piadas, é o que é, tá vendo? Qualquer comediante faz isso. Tá sério, tô doendo, tô. Pai, acho que até já come. Por causa, o que que tá acontecendo? Já me dá.